Lançamentos de Play 4 a partir de R$ 80,00 e de Xbox One a partir de R$ 90,00. Link na descrição. E aí, gurizada, aqui é o Speed. Nesse vídeo, galera, trazendo pra vocês mais um gameplay de Forza Motorsport 7. Aqui no canal, o Speedão pilotando no volante, o Logitech G920 e trazendo mais um carro do Velozes e Furiosos 8. Do pacote de carros The Fate of the Furios. E o carro de hoje é o carro que abre o Velozes e Furiosos 8. O primeiro racha do filme épico em Havana, na capital de Cuba. Se tu não viu o filme, eu não vou dar mais spoiler, fica tranquilo. Speedão hoje pilotando aqui em Daytona, três voltas no circuito Daytona misto, como vocês podem ver ali. Speedão a bordo do Chevrolet Fleetline. Então, fica ligado. Deixa eu entrar aqui no Forza Vista. Chevrolet Fleetline 1949. Ele é um classe B 549, se não me engano, ou 550, galera. E ele é um dos mais fracos desse pacote de carros The Fate of the Furios. E eu admito pra vocês que eu tô bem assustadinho. Eu acho que eu não vou ganhar. Olha quem tá lá atrás. O Corvette da Letty. O que mais que tem lá na frente? O Subaru. O Ice Charger, que eu já trouxe. Os dois que eu já trouxe. Vamos abrir aqui. A única coisa que dá pra abrir é o porta-malas. Afinal de contas, é a única coisa que ele tem. Galera, quem depenou esse carro aqui, ó, foi... Eu disse que eu não ia dar spoiler. Quem depenou esse carro foi o Toretto, tá? Esse carro, ele é do Toretto, galera. Mas não do Dominique. É de um primo dele. É da família Toretto. Então, hoje, quem me emprestou não foi o Dom. Foi o primo do Toretto, né? Que emprestou o carro pro Dom no filme também. Tá, não vou mais dar spoiler. Vamos dar... Ué, rapaz. Que isso? Meu personagem entrou e saiu do carro? Deixa eu ver. Ué! Tá bugado, galera. Eu entro e meu personagem sai? Eu não tô apertando nada. Eu soltei o teclado e o mouse. É, não dá pra ficar ali. Eu acho que o meu personagem não quer ficar do lado do passageiro. Então, dá pra gente ver que ele é bem simples. Tem um volantão, tem velocímetro contagiro só. E os pedais metálicos. E ele ficou nesse estilo rat, né, galera? Não é rat, espitão. É hot, hot rod. Não. Rat, galera. Nesse... Carros depenados. Carros com aparência antiga. Ele ficou nesse estilo rat rod, né? Rat look. Tá bem perfeito. Turbão azul, assim. Se tu ver o filme, tu vai ver esse turbão azul aqui ficar incandescente, maluco. Tu falou que não ia dar spoiler, careca. Para. Configuração, curiosidade. Vamos lá. Assistências. Tudo desligado, tá? ABS. Controle de tração. Câmbio é manual com embreagem. Tudo desligado. E a dificuldade do Drive-A-Tar, velho. Como eu acho que eu não vou ganhar mesmo. Vamos correr no Invencível. Eu acho que eu vou me ferrar de qualquer maneira. Então, vamos no Invencível. Azar é do goleiro. Bora. Vamos pra corrida. E lembrando que se tu gosta dos pitão, clica no dedão. Já deixa teu like no vídeo aí. Teu joinha é muito importante. Não te esquece do like. Peça os outros carros do pacote. Se eu vou trazer... Vem embora. Vamos na potência do Fit Line, velho. Sai da frente. Sai da frente que eu não tenho nada a perder. O carro já tá todo depenado mesmo. Oi. 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 A galerinha parou. A galerinha parou. O espitão se foi. Rapaz do céu. O papo geral, meu. Quinto lugar na primeira curva. Sai. Sai pra lá, subado. Sai pra lá que aqui é carro de Toretos. O bagulho é louco. Te inscreve no canal, né, meu? Se tu ainda não for inscrito... Olha a terceira desse carro. É um absurdo. E se tu já é inscrito, clica no sininho pra ativar as notificações de vídeos. Vambora. Vem de Fit Line aqui o espitinho, que o bagulho é louco. Olha o tamanho do volante. Espitando o caminhão. Os GTX. Olha os dois GTX na frente. Tendo uma segurada no Subaru, ó. Muscle por muscle tem o Flip Line, que pelo menos é mais controlável, né? O GTX é incontrolável com seus 2.000 HPs. Opa, deram uma segurada na saída da curva. Ah, lá vão eles. Tchau. Tchau, GTX. Vai a 400 por hora. Se tu não assistiu, meu último vídeo foi com ele. E aqui nós temos o seguinte, galera. Nós temos até a quarta marcha só. Não tem quinta. Vou mostrar pra vocês, ó. E aí nós vamos ficar limitados ao top speed do Fit Line. 237. Opa. Os caras deram uma segurada aqui. Quase que eu me esqueço dessa parte. Ah, vocês vão frear aqui no Szinho. Vocês vão frear no S. É o S de speed. Ai, consegui papar dois, ficou um na frente ainda. Então, nessa parte aqui do oval, a gente fica meio limitado, né? Ao top speed do... A top speed. Falei top speed. Do Fit Line. Bora. Cara, eu tô em segundo. O melhor do que a encomenda, galera. Eu queria ficar, sei lá, entre os sete primeiros. Mas ainda falta muita corrida. Ah! Rapaz, na hora que eu fui secar o suor da mão, eu tô meio... Ah, tá meio empurrão, velho. Volta o vídeo aí pra ver o pavor do speed. Cara, eu tô meio empurrão. O melhor do que eu fui secar o suor da minha mão, meu. Consegui segurar o bicho. Galera, ele é muito pesado. Tem horas que ele parece incontrolável. O volante fica levinho, saca? Ele derrapa, meu. Vamos botar pela graninha aqui. Quem viu o Velozes Furiosos 8 sabe que eu tô relax aqui, né? Com o Fit Line perto do que o Toretto faz com ele. Opa! Você esfreia aqui, é. Você esfreia ali, é. Eu não. Eu não. Opa! Não, não me empurra, GTX. Não me empurra. Não me empurra, me respeita. Respeita meus cabelos brancos. Da barba, né? É o único lugar que eu tenho cabelo branco é da barba, porque na cabeça não tem nada. Não sobrou mais nada. Bora! Primeirão, rapaz! Cara, é muita potência, galera. Só que o bagulhinho voltou a funcionar. Eu acho que eu arrumei ele. Funcionando direitinho. Tava louco pra trazer esses muscles. Ih! Lá se vai o GTX. Vamos dar uma fechada na frente dele. Ah! Eu fui fechar o GTX, velho. Rodei igual o peão da Jequiti, velho. Droga! Por que que eu fui fechar o GTX, velho? Ele devia estar uns 400 por hora, galera. Eu fui fechar ele. Damn it! Cara, eu tava tão feliz, velho. Tava tão feliz com o primeiro lugar. Agora nós vamos ter que andar na grama. Agora nós vamos ter que fazer assim, ó. É quando o Forza Motorsport 7 encontra Forza Horizon. Damn it, man! O GTX tava muito rápido, galera. Não era pra ter fechado a frente dele. Tá bom, meu. O carro do Veloz e Curiosos 8, a zoeira, não tem limites, né? Olha lá, meu. Os caras tão tudo juntinho ali. Oi, alguém freou. Eles tão tudo juntinho ali e o primeiro abriu, hein? Vai, Footline. Me dá uma quinta marcha. Será que eles vão bobear na primeira curva? Como eles bobearam na hora da largada? E... Não. Não tanto. Olha o Demon, velho. Consegui dar mais umas papadas. Graminha, 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 graminha. Pra que te quero, tô em quinto. Meu, se eu conseguir um Podium com esse carro... Eu já tô muito feliz, meu. Quarto! Boa! Mais uma posição, eu já pego... Oh! 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 Vai lá, Subaru. Vai lá na grama lá. Vai lá na grama lá. Dá aquela parada de grama. Ah, vamos pela graminha. Vale tudo! Eu tô em terceiro. Que corrida! Estilo Velozes de ser... Cara, que vou tentar dar uma porrada no meio desse Subaru, velho. Pegar a primeira posição, mas daí ia ser muito de sacanagem. Vambora! Segundinho tá bom pra mim. Atrás do Subaru, que é o mais apelão, né? Do... Desses carros do pacote. Vamos aqui, vamos, Speed! Ai, meu Deus! Lá veio o GTX de novo, velho! Ai! Reza! Ai, ferrou! Tô em terceiro de novo. Olha lá o GTX passou! Vamos dar aquela roubada na grama? O que vocês acham? Vamos dar aquela roubadinha na grama? Bagulho aqui é toretto. Ah, não! Não, GTX, filho da mãe! Filho da mãe! Cara, essa corrida tá épica, meu! Cara, acho que consegui segurar a segunda posição, hein? Eu vou fechar o GTX, velho. Eu não vou deixar ele passar por mim agora. Sério? Sério que eu vou conseguir passar o Subaru? Não vai dar, velho. Eu não vou ter velocidade pra passar no fiozinho. Ai, vem aqui pra minha frente. Eu quero fazer um vácuo. Não vai dar, meu! Não! GTX vem vindo! Não, não vai passar! Não vai passar! Ah, não vai! Não! Volta amanhã! Hoje não! Hoje não! Hoje não! Segundo lugar! Segundo lugar! Rapaz, que corrida épica, meu! Galera, fazia tempo que eu não ficava tão tenso numa corrida, eu acho, de força, velho. Foi o que deu pra fazer, gurizada. Chegar em segundo atrás do Subaru WRX, que é o carro mais acertado desse pacote, né? Em termos de potência e controle. E na frente de um Plymouth GTX monstro que vai a mais de 430 por hora. Você sabe o que eu trouxe no último vídeo. O espetão conseguiu chegar em segundo de Fleetline. Não cheguei de ré. Entendedores entenderão do que eu tô dizendo, que eu não quero dar mais spoiler, né? Espetacular, gurizada! Espero que vocês tenham curtido mais esse vídeo do Forza Motorsport 7. Peçam os outros carros do Velozes e Furiosos 8. Desse pacote The Fate of the Furios, que eu vou trazer sim. Tá muito, 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 muito show! E que bom que o bagulhinho tá funcionando 100% de novo, hein? Que legal! Deixa teu like no vídeo aí, se é que tu não deixou até agora. Teu joinha é muito importante pra divulgação do vídeo. Te inscreve no canal se tu ainda não for inscrito. E se tu já é inscrito, clica no sininho pra ativar as notificações de vídeos novos. E também compartilha. Passa adiante esse vídeo e o canal SpeedCorp aí nas redes sociais, se tu tem perfil. No Facebook e no Twitter! Curizada, muito obrigado por ter assistido! E um forte abraço! Foi épica, essa corrida foi espetacular, velho! Esse vídeo foi um oferecimento de PSN Games BH, onde tu encontra todos os jogos da PSN, com os melhores preços, em um site 100% seguro. Link na descrição.